Oi gente, tudo bem com vocês? Não se esqueça pessoal de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Após ficar com a mansão e a empresa da mãe, como o Zosiane perderá tudo? Será que Jô é a filha verdadeira de Maria da Paz? Quem será a filha verdadeira de Maria da Paz? Quem serão os verdadeiros pais da cobra da Jô? Fique com a gente até o final do vídeo, pois você vai descobrir tudo o que vai acontecer com o Jô até a reta final da novela Dona do Pedaço e roda a vieta! Já estamos de volta gente! A novela Dona do Pedaço terá uma grande reviravolta na vida de Maria da Paz que perderá tudo para sua filha sanguessura após a boleira fragar com réde aos beijos. No entanto, após a cobra da Jô tomar a mansão e a empresa de sua mãe, a mercenária mimada ficará pouco tempo com dinheiro, já que ela não sabe mexer com muita grana. O primeiro baque que a cobra venenosa levará será a chegada inesperada de Fabiana em sua empresa. A inovista vai revelar que tem a prova que é a incrimida de que ela matou o mordomo de sua mãe e ordenará que Jô venda a fábrica pela metade do preço, senão levará a cadeia. Em seguida, Jô tentará aumentar o dinheiro que conseguiu com a irmã de Vivi Guedes. Theo armará uma cilada para Jô com a ajuda de Roque e Águia. O fotógrafo fará a cobra mimada colocar toda a sua grana num negócio ilegal de diamantes e acabará perdendo tudo. Desesperada, Jô vai procurar o seu pai Amadeu, que é advogado. Amadeu jogará na cara da filha o que ela fez é muito grave, se trata de um crime. O ex-noive de Maria da Paz aconselhará a ela a ficar na dela, senão levará a cadeia na certa por causa do comércio ilegal de diamantes. Sem dinheiro, a cobra da Jô vai se deparar com a mansão sem compras e nada para comer. Com a maior cara de pau, a cobra da Jô pedirá empréstimo à empregada a ela para fazer uma boas compras. Para piorar a situação da bejeira mercenária, ela pedirá a Theo para pagar um jantar na hora do pedido dos pratos. Jô ainda vai implorar de que Theo pague o jardineiro da mansão, pois a casa está cheia de mato. Zoziane afirma que precisará da chamação perfeita, pois precisará vender o mais rápido possível, pois está sem nenhum centavo na conta e pedindo favor aos outros, como a governanta aérea que lhe arrumou dinheiro para fazer a feira. Vale resaltar que tudo isso é apenas um começo do que acontecerá com a cobra da Jô. Agora você vai ter um fim tático parcial de Jô, quer dizer, as informações aí não são oficiais. Existe vários rumores não oficiais ainda de que Jô não seja a filha legítima de Maria da Paz. Ela é filha de um casal bem louco como a própria Jô. Sua mãe teve um passado terrível de prostituição. Enquanto a mãe era uma prostituta, seu pai era um homem muito cruel e um ladrão perigoso. Há informações ainda não oficiais de que a mãe de Jô seja vivida por Renata Sorran, a atriz que viveu a mãe de Laureta na novela Segundo Sol de João e Manoel Carneiro. Ela também ficou conhecida na novela Senhoras do Destino como a vilã Nazaré. Enquanto isso, há rumores também não oficiais dos batidores alegrem que o pai de Jô possa ser interpretado por Marcelo Novaio, que recentemente a suou como um vilão Sampaio na novela Sétimo Guardião de Aguinaldo Silva. Porém, a entrada desses atores na novela de Balcica, a raça, dependerá ainda das confirmações oficiais de ambos. Provavelmente, eles só aparecerão na reta final de Adão do Pedaço, para dar o gás final no folhete da nova. Se Jô não é filha verdadeira de Maria da Paz, quem será a filha biológica da boleira? A filha de Maria da Paz, que deve ter se tocado durante uma confusão na maternidade, mistério no ar a se revelar somente no final da Tama da Nova, aparecerá em breve na Tama. A menina se chamará Joana. Ela é uma técnica de enfermagem e vai encantar os olhos do lutador Roque ao encontrar a mãe Maria da Paz pela primeira vez, por volta do capítulo 100, perito que acontecerá uma nova reviravó da novela. Enquanto Maria da Paz conheça a sua verdadeira filha Joana, que possa ser vivida por Bela Bierro, que fez Laura na novela O Outro Lá do Paraíso, Jô estará nas mãos de seu pai cruel, que a fará patrecer a mimada, catar resto de comida no lixo para sobreviver no final da novela. Vale resaltar que a atriz Bela Bierro ainda não é oficial, que seja ela a intérprete de Joana, a possível filha de Maria da Paz. E lembrando que Renata Sorran e Marcelo Novaes, a emissora cariola caída, não confirmou que seja ela os possíveis pais de jogo. Ficamos por aqui, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Ativa as notificações no sininho para que o YouTube possa avisar sobre novos vídeos. Se desejar, pode compartilhar esse vídeo para quem gosta das novelas da TV Globo. Obrigado pela atenção e até mais!